A POCO anda a enganar-nos a todos? É verdade maldinha, eu hoje trago aqui POCO X4 Pro versão 5G que na verdade só muda o nome, isto é, um Redmi Note 11 Pro. É verdade, são dois smartphones exatamente iguais. O que muda é só a parte externa. Aqui vejam que este centro das câmeras e fins é um bocadinho diferente, um bocadinho, quer dizer, bem diferente para o Redmi Note 11 Pro, mas são exatamente iguais, até o frame é o mesmo. Mesmo tamanho, grossura, largura, exatamente igual. E as specs são exatamente as mesmas. Mesmo processadores, mesmo as câmeras, mesmo a bateria, mesmo a velocidade de carregamento, tudo exatamente igual. Sendo que este POCO saiu tipo um mês ou dois depois do Redmi Note 11 Pro. Sendo que eu não fui propriamente fã do Redmi Note 11 Pro, não achei nada de especial, achei até inferior ao Redmi Note 10 Pro, que foi um smartphone que eu adorei. Mesmo a versão 10 normal, sem ser o Pro, pá, muito fixe. Enquanto que o 11 e o 11 Pro foram smartphones que eu não achei grande piada. Aqui as coisas não são muito diferentes. Não esquecendo também que temos aqui uma MIUI virada para o POCO, com algumas diferenças poucas, ok? Não são nada de especial, mas algumas diferenças para a MIUI normal. E a verdade é que por esta altura já saiu o X5, o X5 Pro também, e pelo preço que isto custa, vocês por exemplo compram um Redmi Note 12 Pro, que é bem superior, ok? Pelo menos a nível de processador, a nível de specs, que eu ainda não testei, ok? Parece ser bem superior a este. Eu tenho aqui Redmi Note 12 normal, versão 5G, ok? Isto é uma confusão gigante. Pois há a versão 4G, há a versão 5G, depois há a versão Pro, Pro+, Pro 4G, Pro 5G. São imensas versões mesmo, esqueçam. Mesmo aqui o X4 Pro, ok? Também há a versão 4G, ok? Este é o 5G, mas também há a versão 4G, depois mudam os specs, mudam os processadores. É uma confusão tremenda. Eu acho que Redmi Note 12, há para aí uns 6, tipo, pelo menos. E estes smartphones por acaso custaram exatamente o mesmo, 200 e muitos, ok? Quase 300 euros, ok? Portanto, vamos lá ver como é aqui o 12, mas vamos deixar para um próximo vídeo. Mas vou dar-vos a minha opinião aqui sobre o X4 Pro, versão 5G, que na verdade, como vos disse, é um 11 Pro. Vou estar basicamente a repetir a review, mas vou dar-vos aqui a minha opinião e dizer-vos se vale ou não a pena, que eu acho que vocês já sabem a resposta. Continuamos a ter um smartphone gigante, ok? Não é tão gigante quanto o X3 Pro, mas continua a ser gigante na mesma, ok? Vejam aqui até este frame a sair da câmara. É tipo, sai o frame, ainda sai mais a câmara principal. Jesus, é muito, muito grosso. Racing Yellow, ok? Amarelinho. Aqui em volta tem este frame de plástico, totalmente plástico. Aqui é vidro, aqui também é vidro. Mas é um framezinho de plástico que é mais dourado do que amarelo e que se tivesse aqui um framezinho de metal, dava um ar mais premium, bem mais interessante. Gorilla Glass 5 na frente, ok? Aqui no ecrã. Continuamos a ter jack 3.5mm. Temos dual speaker, temos infravermelhos. Temos aqui mais outro speaker aqui embaixo. Temos aqui celular para cartões. Temos aqui USB tipo C. Leitor de impressões digitais na lateral. Funciona bem. Tenho aqui este dedo, também tenho este dedo aqui. Funciona bem, é rápido. Tranquilo, não tenho razão de queixa. Aqui agora não deu muito bem. Aqui, facial. Também está a funcionar bem. Facial, fixe. Aqui o problema dos dois laterais é que tem que se acertar bem com o dedo no sítio certo. Mais para cima agora não deu. Mais para baixo, já deu. Também tenho este dedo aqui. Leitor de impressões digitais está a funcionar ok. E o facial também. No ecrã houve de facto melhorias em relação ao X3 Pro. Obviamente estamos a falar de um ecrã, neste caso que já não é IPS. Estamos a falar de um Super AMOLED. 120Hz, 6.67 polegadas. Está um ecrã muito interessante. Um brilho muito mais fixe do que o X3 anterior. Esse era um ponto que eu não gostava muito do X3. Que era o facto de ter um ecrã impresso. Aqui temos o AMOLED muito porreiro. Boas cores, bom brilho, bom contraste para aquilo que é o smartphone no geral. Está um ecrã bastante decente, bastante interessante. Estamos aqui a falar de um equipamento que tem Snapdragon 695. Esta é a versão 6GB de RAM e 128GB de bar interna. Dual SIM. Suporta cartão micro SD. Usando uma das slots do cartão SIM. Ok. E vejam aqui a Call of Duty. Está a portar-se bem. Porta-se bem. Não vou ter problemas. Também não tenho problemas com os superaquecimentos. Snapdragon é muito bom nisso. Não há grandes problemas. Vejam aqui o desempenho deste menino que suporta muito bem. Mas vejam sem lags, sem grandes problemas. A nível de software temos aqui MIUI 13, 13.0.7 estável. Recebi a utilização há pouco tempo por acaso. E temos aqui Android 12. Ok. Android 12. E vejam aqui que a MIUI é para o Poco. Tem algumas diferenças, mas vocês praticamente não vão notar grande coisa. Se tiverem um Xiaomi para este vai ser praticamente igual. Ok. Muito, muito, muito semelhante. A bateria é um ponto que é sempre interessante nestes Xiaomi e afins. Tem bateria sempre de 5000. Muito interessante. Pá. Carrega com 67W. Foi o carregador incluído de origem. Pobreiro. Demora ali tipo 30 e tais minutos. Provavelmente a carregar o smartphone todo. Vão chegar ao fim do dia ainda com 10, 15, 20% de bateria. É uma bateria muito porreira mesmo. Não vos vai desiludir. Neste equipamento sempre um ponto muito interessante. As câmaras como vocês sabem não são o foco da Poco. Se bem que antigamente no X3 e afins tinham processadores de topo. Agora começamos a ter processadores aqui neste smartphone no X4 mais fraquinhos. Ok. Não são aqueles bem, bem de topo. Também no X3 não era propriamente de topo. Mas era bem lá em cima. Um 870 por exemplo. Enquanto aqui estamos a ter um 695 mais fraquinho. Reduziram aqui. Porém o conceito da Poco que era processamento. Foi aqui um bocadinho... Acabaram um bocadinho com ele. Mas a nível de câmaras nunca foi o foco da Poco. Câmera principal 108 megapixels. Temos uma segunda câmara ultrawide de 8 megapixels. E macro de 3 megapixels. Filma a 1080, 30 frames com estabilizador. Seja na traseira, seja na frontal. Ok. Não temos 4K. Não temos 60 frames. E temos uma câmara frontal de 16 megapixels com abertura 2.5. Também como vos disse 1080, 30 frames. A estabilização não é extraordinária. Mas é ok o suficiente. Mas tem de ser de dia. Fotografias de dia são muito boas. Mesmo na câmara ultrawide são decentes o suficiente. Mesmo vídeo. Acho que gostei bastante. À noite usando o modo noturno. Aliás fotos parado. Está muito interessante. Tem boa qualidade de imagem. Mas não esperem milagres. Não esperem super boas qualidades de fotografias à noite. Se estiver a mexer em um sítio de festa. Qualquer coisa do género. Tem de ser parado. Modo noturno porreiro. Modo noturno faz aqui uma cena muito fixe. De dia. Boas cores. Também mesmo na ultrawide vão ter uma fotografia interessante. Vídeo não é a estabilização nada de especial. É ok. Vou passar aqui alguns vídeos para vocês verem. Eu a correr em desportes e afins para vocês verem. Não é extraordinário. Não é um iPhone longe disso. Mas também estamos a falar de um smartphone bem mais barato. Mas pronto. É ok o suficiente. Mas câmaras não é o foco principal destes smartphones. Apesar de de dia terem aqui câmaras interessantes. Houve melhorias em relação ao X3 Pro. Por exemplo um ecrã. Temos aqui um Super AMOLED em vez de um IPS. Produziram também do smartphone em si. Que o outro era muito grande. Este aqui continua a ser grande. Mas é ligeiramente mais pequeno. Mais fino e afins. Pronto. Mas naquele que era o foco da Poco. Tendo um processador topo de gama. Ok. Quando eu vi o lançamento da X4 Pro. Eu fiquei. Hmmm. Não. Poco é processador de topo. Lá em cima. E aqui puseram um Snapdragon 695. Não é este o conceito da Poco. E se não formos a comparar com o seu modelo anterior. E formos a comparar com outros smartphones que há no mercado. Temos aqui mais do mesmo. Como vos disse. Isto é um Redmi Note 11 Pro. Em que mudaram o nome. De resto. É exatamente igual. E estamos a falar de um smartphone que ronda ali os 300 e poucos euros. Versão 628. Que é o caso deste. Modelo 5G. 300 e qualquer coisa de euros. Que já é o preço do por exemplo. Redmi Note 12 Pro. Que acabou de sair há pouco tempo no mercado. Tem o Redmi Note 12. Já vos gostei. Quero testar o 12 Pro. Quero também testar o X5 Pro. Para ver se está alguma melhoria em relação a este. Vamos lá ver. Mas pronto. Por 300 e tal de euros. É pronto. Se calhar há outras funções no mercado. Que podem vir a ser mais interessantes. E normalmente. Os Redmi costumam ter melhores câmeras que o Poco. Não vos sei confirmar. Porque não testei. Mas irei testar aqui no canal. Tenho ali o 12. E vou trazer também o 12. Espero eu. Depois também há o 12 Pro. Plus e outras coisas. Muita confusão. Já há alguns Redmi a custarem. Redmi Note 12. E afins a custarem o 12 Pro. Tipo 500 euros. São completamente doidos. Então a minha parte é tudo. Lins estão na baixa de inscrição se quiserem comprar. Um abraço. Fiquem bem. Até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.